Reflexão do dia, 1º Reis 21. A história contada nesse capítulo 21 do 1º Livro dos Reis é uma história triste, uma história deprimente. E quando lemos a respeito de Nabote, que tinha uma vinha ali próximo ao palácio de Acabe, e a história conta que Acabe, rei o rei Acabe, simplesmente desejou aquela vinha para si e tentou comprar a vinha ou fazer algum tipo de permuta, como era algo que tinha de sua herança, Nabote se recusou a vender a vinha, achando que seria um direito natural dele não vender uma propriedade sua. O rei Acabe volta para o palácio com aquela atitude de, diríamos na minha região, de menino amarelo, que foi frustrado em seus intentos, e então é Jezabel quem decide resolver o problema. E ela cria uma situação na qual Nabote é acusado injustamente, testemunhas falsas falam contra ele, de tal forma que ele é apedrejado. E agora a vinha pode ser possuída pelo rei Acabe. Dói em nosso coração ver a atitude de alguém que usurpa a posição não de rei, apenas, mas de Deus e Senhor da vida, e acha que não tem limites. A verdade é que na atitude daquele casal real, vemos não apenas a tristeza que decorre da opressão sobre pessoas mais fracas, e quantas vezes ao longo da história da humanidade nós vemos os detentores do poder assumindo uma atitude de opressão e desprezo para com os outros. Mas vemos, acima de tudo, a atitude de alguém que enxerga nos bens materiais e nos seus próprios projetos, algo porque vale a pena pagar qualquer preço, inclusive, tirar a vida de alguém. Lamentavelmente, a nossa sociedade muitas vezes tem mostrado um comportamento e uma atitude nos quais as pessoas são desvalorizadas em função das coisas, e pelos bens materiais, pessoas são usadas ou descartadas. O que Deus nos propõe na sua palavra é justamente o inverso. É uma estrutura na qual as pessoas devem ser prioridade e as coisas são instrumentos para serem usados, instrumentos para serem usados na construção da felicidade das pessoas e na construção do suprimento das necessidades. Mas a verdade é que o nosso comportamento em relação aos outros, que invariavelmente reflete muito de nossa relação com Deus, é que precisa caminhar em direção a uma postura saudável, equilibrada, em que a graça de Deus se manifeste em nossas ações. Quando o comportamento é egoísta ao invés de generoso, quando o comportamento do homem é marcado por seus próprios interesses em lugar do desejo de servir, nós conhecemos uma sociedade na qual injustiças são praticadas e dores que não deveriam existir são sofridas por pessoas que não mereceriam sofrê-las. Que a nossa atitude seja de um relacionamento com Deus, que se reflita em nossa atitude para com os outros. A expressão do Novo Testamento é que o nosso comportamento e até mesmo nossas palavras devem conferir graça, devem fazer bem aos que nos ouvem. Que a nossa relação com Deus se reflita em nossa atitude para com o outro. E ao invés da tendência muitas vezes presente nos relacionamentos sociais, hajamos movidos pelo amor, pela disposição para servir e pelo desejo de construir a felicidade do outro. Amém.